Bom dia, eu estou falando aqui do Brasil para deixar o meu depoimento sobre o Mestre Samiti. Eu sigo ele porque eu encontrei pela internet e muito pouca coisa se sabe porque não é divulgada toda a sabedoria indiana aqui no ocidente. Mas o que eu aprendi com o Mestre e o que ele consegue transmitir é uma alegria imensa. É uma alegria que consegue preencher o nosso íntimo, a nossa alma, o nosso inconsciente. E através dessa alegria que ele transmite, eu aprendi também com o Mestre a respeito da integridade, praticando assim os exercícios de integridade diariamente e vendo as feridas da minha alma sendo curadas com a gratidão e a alegria. Também eu tenho a amada Ganeshinha, que ela é a minha alegria todos os dias. Eu dou uma aguinha para ela e, enfim, ela me transmite muita alegria, paz também e sabedoria. Sou de Porto Alegre, meu nome é Elisabete. Eu sou imensamente grata a tudo o que eu aprendi com o Mestre Samiti através da internet. Encontrei no YouTube e adoraria, gostaria muito, muito de poder conhecer o Mestre pessoalmente. E agradecer, porque a integridade curou as feridas da minha alma. Curando as feridas da minha alma, chegou através do meu corpo, que o qual eu lutei desesperadamente durante anos, fazendo quimioterapia. E através da integridade, eu consegui a cura do câncer. Foi uma alegria tão grande que quase impossível de acreditar. Enquanto eu não peguei meu exame, olhei eu mesmo e disse não. Isso é verdade. Cheguei em casa, agradeci ao Mestre Samiti, a minha Ganesha e também a todos os meus outros mestres que eu tenho, que é o meu amado, Jesus. Então, eles são um só, porque todos é uma crença de Deus. Muito obrigada por tudo. Não sei se meu vídeo vai ajudar, mas eu gostaria muito que a sabedoria indiana chegasse até nós através dos colégios, porque a infância, a nossa infância, as crianças do Oriente, elas não sabem quase nada sobre integridade. E isso seria muito bom que fosse aprendido nas escolas. Agora que está chegando a espiritualidade unida com a saúde, enquanto que na Índia vem a espiritualidade em primeiro lugar. Eu sou imensamente grata ao meu amado Guru, por ele me fazer escolher viver. É o que ele sempre diz. Ele diz escolha viver. E sou imensamente grata a ele por toda a sanga que trabalha e sim, por ele estar vivo aqui agora em carne e osso e nós podermos falar com ele, explicar as nossas necessidades do povo ocidental para que nos unimos, que a gente se una através das criancinhas. Elas aprendem mais facilmente do que os mais velhos. Os mais velhos, eles têm um bloqueio muito grande. É um paradigma enorme que cerca a mente espiritual dos antigos ocidentais. Mas eu sou imensamente grata por toda a sabedoria e pela cura do meu câncer, que foi um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho de lá. E a integridade me ajudou, me ajudou imensamente. Amado Mestre e Guru, até o fim da minha vida, eu sei que não conseguirei ser íntegra por inteiro com todas as necessidades da minha alma, do meu corpo, do meu espírito e de todos aqueles que me rodeiam. Mas imensa gratidão e continuarei com o Senhor, com a vossa santidade. É que o Senhor é tão doce, tão meigo, que nós os sentimos estar com a sua presença. No momento que eu ligo o vídeo e assisto, quando o Senhor começa a falar as suas palestras, a respeito de Calabairava, o Senhor do Tempo, eu adoro, eu fico admirada, eu queria que todos, todos pudessem aprender a sabedoria indiana, independente de tudo. De tudo, ela toca o coração, ela fala a verdade, porque a verdade convence o espírito. Obrigada. Muito obrigada.